Fala-se muito a educação nesse país, mas quando se apresenta um plano de educação concreto, ou uma política de educação concreta nesse sentido, esse mesmo país que clama por educação é manipulado, a opinião pública é manipulada para se colocar contra essa política de educação que vai trazer cidadania. Nos Estados Unidos, os estados que são chamados de estados do cinturão bíblico, são os estados em que há o maior número de gravidez precoce. É exatamente o estado que bane das escolas a educação sexual. Quer dizer, que quer tratar o adolescente da perspectiva de alguém sem sexo, assexuado, mas que na verdade, justamente por tratar nessa perspectiva, que os adolescentes não têm a informação correta e acabam engravidando precocemente. E junto da gravidez vem também o risco de DSTs. O mesmo acontece no Brasil. Você vê que agora uma política de prevenção a DST nas escolas, apesar dos números apresentados pelo próprio Ministério da Saúde, que aponta um crescimento de HIV entre homens que vai dos 16 até os 25 anos, esses dados têm uma política de prevenção, mesmo essa política não pode ser implementada por causa de uma perspectiva moralista, religiosa, em relação à educação dos adolescentes. Então, esse é o momento complexo que nós vivemos no país, entendeu? Então, eu queria ver as audiências públicas que a gente faz aqui se converter em políticas mesmo, concretas, e queria ver o governo do Estado agir mais de acordo com o princípio da laicidade, da ausência de paixão religiosa, e pensar no bem das populações e dos segmentos que a compõem, que a compõem a população. O que a gente tem visto é que o Estado, sobretudo no braço executivo do Estado, essa preocupação não tem acontecido e tem se cedido muito em funções eleitorais ou eleitoreiras a essas pressões de grupos fundamentalistas. Não por acaso, na matéria da Folha de São Paulo, ressalta-se a possibilidade do ministro Alexandre Padilha ser o candidato ao governo de São Paulo.